Seu lugar também, bem, bem E se reciclar, vai ser seu lugar, bem, bem Arte no lixão, tudo em sua mão, bem, bem Num sopetão, faço o meu refrão Hein? O que é isso? Ah, lá vamos nós, alguém tá interrompendo um gênio Oi, aí, aí, amigão Mate! Eu tava pensando no você e olha você aqui, olhando pra mim Tá me vendo direitinho? Ai, puxa, ai Onde é que eu tô? Que diabo adormecido? Puxa, tava aqui imaginando quando você ia acordar Não é porque quiser, só não me machuca Uma trava de roda? Pra que essa trava de roda? O que que tá acontecendo? Diga aí Você tem graça, já gostei do você Meu nome é Mate Mate? É, que nem tomate, só que cê é um toro Qual é seu nome? Ué, você não sabe o meu nome? Ah, não, eu sei o seu nome Seu nome é igual o meu? O quê? Olha, eu tenho que chegar na Califórnia o mais depressa possível Onde é que eu tô, hein? Onde você tá? Cruz, você tá em Radiator Springs? A cidadezinha mais bonita do município de Carburetor Ah, legal Que beleza Bom, se você achou isso aquela belezura Espera só... Eu adoraria ver o resto agora Se você abrir esse portão e tirar essa trava Nós podemos dar uma voltinha por aí e explorar tudo, legal? É? Não é uma boa trompete? Legal O que eu te disse sobre falar com o réu? Não é pra falar Então para de tagarelar e reboca-se delinquente da estrada pro tribunal do trânsito Nós conversa, dispôs nós dois Dispôs nós dois, que graça Eu conheci uma garota chamada Dorilene Bonita demais Parecia uma limusine Só que era uma carreta Eu costumava colidir com ela só pra mod puxar a conversa Qual é a desse teu papo? Não sei não Ei, eu já sei o que a gente pode fazer hoje à noite Porque eu vou te vigiar Não, mate Eu tenho que terminar essa estrada e aí tá o fora daqui Bom, então tá, ô moço que não sabe fazer curva na areia Aposto que você não ia conseguir de jeito maneira Opa, opa, calma aí, mate Sabe com quem você tá falando? Eu sou o Relâmpago McQueen Eu consigo o que eu quiser Mate, eu não vou entrar nessa Ah, pá, com isso, você vai adorar Perturbar o extrator é muito legal Isso é ridículo Tá, escuta Quando eu disser vai, a gente vai Mas não deixe o Frank te pegar Vai! Oh, peraí, quem é o Frank? Mate! Mate, espera um pouco Oi, Ot Oi, mate Ai, ai, caramba Me desculpa Eu achei que ia conseguir dessa vez, mas Mole que nem pudim, né? Ah, tô enganando o Kay Sempre vou ser um tranqueiro Mas e ele, asqueira? Tá vazando óleo de novo Deve ser problema de junta Mas só esse lado positivo É seu décimo reboque esse mês Então esse é de coquezia Você é o único que é legal com tranqueiras Que nem eu, mate Ah, não esquenta Olha, essas coisas acontecem com qualquer um Mas você nunca vazar óleo É, mas não sou perfeito Não espalha pro povo Mas minha ferrugem Tá começando a aparecer Ah, o relâmpago McQueen já voltou? Ainda não Ele deve estar todo feliz De ter vencido a quarta copa Fistão Quatro E a gente tá orgulhoso dele Mas queria que ele voltasse logo Temos que compensar um verão interinho De coisas divertidas pra fazer Só eu e o... McQueen! McQueen! Mat, eu tô com pressa Não preciso, ele foi rápido Aqui é tão legal Ah, Célio Eu tô muito feliz por estar finalmente sozinho com você Só nós dois aqui Boa tarde Eu sou o Mate e serei o seu médico Mate o médico Essa foi boa Pode ir Ô, Mate Que que é isso? Você trabalha aqui? É isso aí, uai Trabalho aqui Tava pensando o quê? Que eu vim pra cá quando ninguém tava olhando E fingi ser o médico só pra ficar com vocês? Pois é Ia ser meio ridículo, né, Mate? Então, pra começar Posso trazer as bebidas Os mata-sede? Pode Pra mim, o de sempre É, eu quero o mesmo que ele Ah, tá, sei O de sempre Valeu, cara! Seguindo Guido, qual é o de sempre do McQueen? Como é fácil sabê-lo? Entendi Da Don Capri Quietos Começou o meu programa Mate, vamos nessa É a tua hora Nossa majestade Quero apresentar Para a ordem de cavaleiros honorários Da coroa britânica Tom Mate De Radiator Springs Tá tirando onda Eu vos consagro Sir Tom Mate Sir, que é isso? A senhora pode me chamar de Mate Eu não quero mais saber desse negócio de Sir, não Deixa eu apresentar a nós tudo Rainha, Relâmpago Reanho, Ralímpago McMissil Rainha Rainha